Dezenas de estudantes das escolas especiais de Pouso Alegre participaram dos Jogos da Amizade em dois dias de competição. E quem não estava na quadra disputando as modalidades de atletismo, futsal e queimada, da arquibancada aos gritos torcia com muito entusiasmo pelos colegas que buscavam bons resultados. Estou adorando fazer os Jogos da Amizade, estou amando mesmo, é muito gostoso. Nós ganhamos todos, dois anos que nós ganhamos, nós é campeão mais uma vez, mas nem vem para ganhar. Os Jogos da Amizade são organizados pela APAI e desde o ano passado fazem parte do calendário de atividades esportivas de Pouso Alegre. Para nós é um orgulho, por quê? Porque nós envolvemos todas as instituições que trabalham com pessoas com deficiência do município. Então é uma alegria muito grande, tanto para nós profissionais quanto para os nossos alunos. Além dos alunos da APAI, estudantes do Instituto Felipe Smaldoni, da Escola Estadual Especial Doutor Custódio de Miranda e do Centro Municipal de Educação Terezinha Barroso Hardi participaram da disputa. A motivação deles é muito grande, o interesse dele ao esporte é muito grande e motiva a aprendizagem, motiva a autoestima e todas as áreas do conhecimento que a gente trabalha juntos. O vereador e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal, Ney Borracheiro, recebe presente no evento que contou também com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes. É com muito orgulho, com muito prazer que a gente está apoiando esse evento. Então isso aí é uma alegria para as crianças, não só as crianças, a todos os deficientes. Então nós fazemos questão de apoiá-los cada vez mais. É muito bom porque a alegria está estampada no rosto deles e também por eles participarem de coisas tão normais, que são jogos, competições, tem a família, tem muitas mães aqui torcendo também. Então vale a pena investir nisso daí. Obrigado. 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 Obrigado.